Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui para trazer para vocês mais um tutorial sobre calibração de impressora 3D. E hoje eu vou ensinar a vocês como configurar a temperatura do seu material de maneira rápida e fácil, já utilizando a versão final do Pruse Slicer 2.6.0. E eu peço para quem gostar desse vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as novidades sempre em primeira mão. Então vamos lá, vamos começar com o tutorial. Primeiro vamos abrir o Pruse Slicer. Agora com o Pruse Slicer aberto, eu vou adicionar uma peça que eu fiz especialmente para esse tutorial e eu vou deixar disponível para vocês efetuarem o download. Vamos aqui em adicionar. Vou adicionar aqui a peça. Aqui eu tenho uma torre de temperatura, como se fossem 5 cubos, um empilhado em cima do outro, separado aqui por essas marcas. Então agora vamos em configuração da impressora. Aqui em configuração da impressora vamos adicionar extrusoras de acordo com a quantidade de cubos empilhados lá naquela torre de temperatura. 5. 5 extrusoras. Vamos marcar aqui uma única extrusora multimaterial. Vamos agora em configuração de filamento, que é aqui que a mágica vai acontecer. Vamos configurar o material com o delta de temperatura do material escolhido para fazer essa calibração. No meu caso aqui eu vou utilizar PLA e vocês vão saber esse delta olhando aí na caixa do fabricante do seu filamento, seja ele qual for, ABS, nylon, sempre vai ter aí a temperatura de trabalho indicada pelo fabricante. E para esse filamento que eu vou utilizar, a temperatura indicada é entre 215 a 195 graus Celsius. Eu peço para vocês, antes de fazer esse tutorial, que vocês façam lá a calibração do multiplicador de extrusoras. No caso aqui eu estou utilizando para esse teste, a impressora Ender 3 S1 com o seu perfil todo configurado. Então aqui eu vou escolher o perfil dessa impressora, que é a Ender 3 S1. Podemos ver aqui que eu já tenho configurado o multiplicador de extrusão, que é 0.96, o custo do filamento e o peso do carretel. Isso aqui sempre é bom vocês preencherem, porque quando vocês forem fazer o fatiamento de determinada peça, já vai aparecer o valor do custo de material dessa peça. E agora vamos configurar aqui a temperatura, sempre começando da temperatura mais alta. Como eu falei, 215, 215 para a primeira camada e também 215 para as outras camadas. A primeira camada da mesa de impressão, eu sempre costumo trabalhar para PLA com 60 graus Celsius e também para as demais camadas. Então agora, após feita essa configuração dessa primeira temperatura, vamos salvar essa predefinição, clicando aqui. E aqui eu vou nomear PLA215. Já existe aqui essa configuração, porque eu já fiz. Eu vou clicar OK e vai sobre escrever. E vamos definir esse material PLA215 para a extrusora 1. Que aqui vai ser a ordem de impressão da maior temperatura para a menor temperatura. Então vocês vão fazer, criar 5 materiais de acordo com o seu filamento. E de 5 e 5 graus. Eu sempre gosto de trabalhar com essa diferença de temperatura. Então aqui, como eu já criei PLA210, 215, 200 e 195, eu apenas vou atribuir aqui as extrusoras. Eu vou selecionar extrusora 2. Vou selecionar temperatura de 210. Podemos ver que aqui já alterou. Extrusora 3, 205. Extrusora 4, 200. E extrusora 5, 195 graus Celsius. É claro que, por exemplo, se veio lá na caixa do fabricante que esse material imprime em uma faixa de temperatura determinada, não quer dizer que, por exemplo, uma temperatura mais alta, 5 ou 10 graus, ou mais baixa, 5 graus, não vai funcionar. Isso aí vai depender da sua percepção. Se você executar esse teste e verificar que mesmo assim você não atingiu resultados, você pode baixar um pouco a temperatura ou subir um pouco mais essa temperatura. Então, depois de configurado aqui as configurações de filamento, vamos aqui em configuração de impressão, configurar alguns parâmetros. Altura de camada de 0.2, tanto para a primeira camada como para as demais camadas. Perímetros. Dois perímetros para esse teste. Camadas sólidas de topo, vamos deixar em 0. A camada de base podemos deixar em 3. Agora vamos aqui em preenchimento e vamos colocar 0 preenchimento. Agora vamos voltar lá na mesa de impressão. Vamos fatiar a peça. E vamos atribuir essas mudanças de temperatura de acordo com essa marca que temos aqui na peça. Que vai ficar a cada 20 milímetros. Vamos selecionar aqui 20 milímetros. Vamos clicar aqui nesse sinal de mais. Mudar extrusora. Vamos colocar extrusora 2. Vamos agora na altura 40. Clicar no mais. Extrusora 3. Sempre na sequência. Agora 60. Extrusora 4. 80. Extrusora 5. Agora, aqui em cima, onde temos as configurações de filamento. Onde aparecem todas as configurações que colocamos lá nas configurações de filamento. Vamos clicar aqui do lado direito da cor do filamento. E vamos escolher aqui cores diferentes para cada pré-definição dessa aqui. Isso aqui é mais para visualizarmos as diferenças de temperatura na peça. Você pode atribuir a cor que você quiser. Pronto. Agora vamos fatiar novamente. Aqui em tipo de recurso, vamos clicar. E vamos selecionar impressão colorida. Agora podemos ver a nossa peça. Cada cor dessa aqui representa uma configuração de temperatura. Que podemos verificar aqui ao lado. Por exemplo, para 215 graus. Vamos ter aqui essa primeira parte. Para 210. Aqui onde temos a cor verde. E assim por diante. Então agora vamos gravar o G-code. Para um cartão de memória. E imprimir essa peça. Então agora vamos analisar o resultado de maneira visual. Com a nossa peça em mãos. Para fazermos uma análise. E verificarmos qual temperatura vai ser a melhor temperatura. Para utilizarmos para o material que fizemos a calibração. Eu tenho aqui a peça. Eu não sei se vocês vão conseguir observar direito. Mas aqui. Na primeira parte. Onde eu tenho a temperatura mais alta. Eu posso ver uma diferença. Entre as linhas. Tenho linhas mais esbranquiçadas. Entre as linhas de camadas. Então isso quer dizer que 215 está fora de questão. Utilizar para imprimir esse material. E também. Você pode verificar pelo brilho da peça. Essa parte aqui. Ela se encontra sem brilho. Mais opaco. Do que o restante da peça. A segunda parte também. Com 210 graus. Ela já começa a melhorar. Mas ainda encontro. Algumas camadas. Na cor branca. Meio esbranquiçado. Então isso quer dizer que também. Não é a temperatura ideal. E para esse meu material aqui. A melhor temperatura. Que eu posso observar aqui na peça. Foi a temperatura de 200. 200 graus. Que eu tenho. Uma superfície aqui. Mais homogênea. Mais lisa. Que eu posso utilizar. Para fazer. As impressões com esse material. Tá. E essa calibração. Você pode fazer. Para todos os seus materiais. Né. Para. Para você ter uma melhor qualidade. Aí nas suas impressões. E conseguir imprimir peças. É. Peças bem lisas. Né. Com determinado brilho. E eu gosto muito de fazer. Essa. Essa calibração visual. Porque eu tenho uma percepção. De como eu vou. Deixar a minha peça. Né. Se eu quiser. A peça com determinado brilho. Aí eu vou verificar. Que pô. Essa temperatura aqui. Eu gostei da textura. Aqui da. Da superfície. Então eu vou passar. A imprimir somente. Com essa temperatura. Utilizando esse material. Tá. Se você. Por exemplo. Mudar. De. De material. Isso não quer dizer. Que a mesma temperatura. Vai funcionar. O certo. É fazer uma calibração. De temperatura. Para cada material. Então é isso pessoal. Era isso que eu queria trazer. Para vocês. Nesse tutorial. Eu espero que vocês. Tenham gostado. E para quem gostou. Não esqueça. De se inscrever no canal. Deixar seu like. E ativar o sininho. Para receber sempre. As notificações. Em primeira mão. Tá. Então. Um grande abraço. E até a próxima aula. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto